Adoro essa música, eu também. Eu não tenho muito dinheiro, mas, boy, se eu puder, eu vou comprar uma grande casa onde nós ambos poderíamos viver. Se eu fosse um escopter, então eu não sabia, ou um homem que faz potões. Se eu fosse um escopter, então eu sei que não é muito, mas é o melhor que eu posso fazer. E meu dono é minha música, e essa é uma música para você. E você pode dizer a todos que essa é sua música. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind, that I'll put down them walls. How wonderful life is, but you're in the world. I sat on the roof. Não, espera. Fala, Dinho. 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 O que você realmente merece? Você é o mais saudável que eu já vi. Eu já vi. Você pode dizer que todo mundo que isso é sua música. Pode ser muito simples, mas agora que é feito, eu espero que você não me importe, eu espero que você não me importe, que eu vou me dar em palavras. Como uma vida maravilhosa é enquanto você está no mundo. Eu espero que você não me importe, eu espero que você não me importe, que eu vou me dar em palavras. Eu espero que você que você esteja aqui. Eu espero que eu vi. Eu espero que você esteja aqui. Eu espero que você esteja aqui.